A gente reagiu mal também por causa da desoneração dos combustíveis. Então vamos falar dela, vai. Vamos falar. O governo Lula publicou hoje a medida provisória que mantém a desoneração de impostos federais sobre combustíveis para gasolina e para o etanol. O alívio será de 60 dias. A idade já é de um ano. A isenção já havia sido adiantada pelo futuro presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e essa decisão foi uma das primeiras tomadas por Lula depois da posse. O novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia pedido ao governo anterior que não prorrogasse a medida para que houvesse tempo para a discussão do tema antes que o martelo fosse batido. Essa desoneração pelo ano inteiro custaria 52 bilhões de reais ao orçamento. Não mudei absolutamente nada do que eu penso. Primeiro que insista-se. O Haddad não tinha falado que o governo não ia prorrogar. Ele pediu que deixasse para este governo. Nesse caso, deixaram. Até malandramente. Nos outros casos, não. E aí, então, houve, se estendeu por 60 dias a desoneração. Não, eu não sou a favor de manter a desoneração para gasolina, por exemplo. Para gás de cozinha eu sou. Por razões sociais, sim. E combustível, acho que pode ter um regime especial em razão do seu impacto, seja no transporte público, seja no transporte de mercadorias. Agora, vem cá. Será mesmo que alguém, algum governo, de forma assim... Não, vou fazer o seguinte, o Valho. O governo anterior, os pilantras, fizeram uma desoneração até o dia 31. Eu assumo no dia 1º e a gasolina sobe no dia 2º, Renan. Olha que coisa boa. Assim, o povo associa o aumento da gasolina com o novo governo. Como, aliás, o SACSIDA fez, ainda no Ministério das Minas e Energia. Eu não acho que a desoneração da gasolina tenha sido mantida. Agora, acho que o governo novo tem de pensar, sim, também na questão política, para não cair na armadilha de um governo incompetente, desastrado, que o antecedeu. E nós sabemos que esse governo tentará uma política de preço de combustíveis diferente daquela que se tinha aí. Então, olha, se a turma do mercado quiser especular, já pode meter o dedo no gatilho. Porque vai ter. Vai ter. Ah, não, sabe o que é? Nós especulamos também porque o Lula mandou tirar a Petrobras da lista de empresas privatizáveis. Vamos lá. O presidente Lula mandou tirar a Petrobras, tem outras seis estatais do programa de privatizações do governo federal. Na lista estão os Correios, que tinham a venda em processo de análise do Tribunal de Contas da União. O processo foi aprovado pela Câmara durante o governo Bolsonaro. Desde então, está parado no Senado. Atualmente, espera discussão na Comissão de Assuntos Econômicos. Também ficaram de fora do programa de privatizações empresas como a EBC, a empresa Brasil de Comunicação responsável pelos canais oficiais do governo, como TV Brasil e Rádio Nacional. Alguém imaginava mesmo que o Lula fosse manter a proposta? Vem cá, põe de outro modo. O Lula prometeu privatizar empresas estatais durante a campanha? Foi isso? Ou ele criticou as privatizações? Não, não vai ter privatização. Quer para o preço de uma vez? Já põe. Não vai ter. Concessão é outra coisa. Privatização, como se queria, não vai ter. Aliás, durante o governo Bolsonaro, houve privatizações, além daquela patranha da Eletrobras? Que eu nem chamo de privatização aquilo, que se enfiou tanto dinheiro público ali para o bolso de nababo, que privatização não é. Houve concessões de serviços. E concessões de serviços, acredito, muito provavelmente haverá. Então, queridos, olha, isso é conversa que tem mais de ideologia do que propriamente de apreço aos fatos. Ah, Reinaldo, mas o mercado é assim, fazer o que é bom. Acho que o governo tem de mirar no médio prazo, no longo prazo, fazer a sua política. E vai ter que arcar com essas oscilações. Acabou. Não tem jeito. Ah, mas o crescimento do ano que vem, que está previsto, é muito baixo. Bom, e daí? Isso não tem nada a ver com esse governo, né? Tem a ver com o governo anterior. Agora, se algumas medidas que estão sendo pensadas neste governo derem certo, pode ser até que o PIB, que hoje, né, o Boletim Focus está estimando o crescimento do PIB de 0,80 no ano que vem, né? 0,8. Isso, nesse ano, né, já. Oi? Nesse ano, já. Ano que vem, olha eu, né, já estamos no dia 2. Para este ano, né? E a de 2022 foi mantida, porque não está fechada a conta ainda, em 3,04. E nós sabemos que houve ali medidas artificiais para conseguir esse resultado. Tanto é que para este ano, é 0,8. O crescimento deste ano foi determinado por escolhas feitas no ano passado. Esse debate vai ter que ser feito, né? E que seja, e que seja bem feito.